Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aqui, essa ROM que é a IPOS, certo? É a segunda ROM que chega para esses aparelhos, que é o Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Lite e Poco M2. É a minha atual em ação para esses quatro aparelhos aí, a ROM é a mesma. Você que tem aí, pode instalar de boa a IPOS, que está fenomenal, pessoal. Algumas melhorias, muita estabilidade, que vou mostrar a vocês neste vídeo. Então, já vai aí deixando o like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. E agora vamos fazer a instalação, certo? Da IPOS. Primeira coisa, vocês vão aqui e vão fazer essa limpeza. E aí é só flechar. Volta. E aí eu já estou aqui com o meu pendrive, certo? Vou aqui em USB OTG. E ela está aqui, a ROM. Clico nela. E aí é só flechar. Pronto, finalizada com sucesso. O que vamos fazer agora? Vocês vão voltar aqui, pessoal. Em volta. E aqui, onde tem essa lixeirinha, vou aqui, ó, formatar. Digita aí, YES e dá OK. Pronto, agora vocês podem, com segurança, dar o reboot system. Pronto, pessoal. E aí, o aparelho, vocês agora vão colocar aqui o Wi-Fi de vocês. É só prosseguir, pessoal. Ele vai estar aí em chinês, certo? Em idioma. Porque a IPOS, ela é baseada no momento desse vídeo IPOS China. Que seria, no caso, a MIUI China. E aí vamos procurar aqui o português do Brasil. Está aqui, ó. Clica e avança. E aí já começamos agora a fazer a continuação toda em português do Brasil. Pronto, essa é a IPOS, pessoal. Aí é a central de controle, ó. IPOS, que podemos mostrar a vocês as configurações, como é que está. Meu dispositivo. A Índia não tem a logo específica, porque está em desenvolvimento a Índia. E aqui o meu aparelho, que é o Redmi Note S. Você também pode instalar no seu Redmi Note 9 Pro. E também no Redmi Note 10 Lite. E no Poco M2. Essa é a ROM Mi Atom para esses quatro aparelhos. A mesma ROM, ela funciona nesses quatro aparelhos que eu falei agora para vocês. E aí voltamos, ó. Como é que está toda a sua configuração. É realmente a IPOS é nada mais, nada menos que a MIUI 14 em ação. Só trocar o nome, pessoal. É só marketing. Ainda a gente está em desenvolvimento de algumas coisas, mas não mudou essas coisas todas que se imagina. E aí vocês podem notar que não vão encontrar a Play Store, pessoal. O que é que vocês vão fazer agora para instalar a Play Store? Esse aplicativo aqui, que é o Jets App. Vocês clicam nele. Ele é todo em chinês. E aqui vocês vão digitar o nome Play. Play. E aí vão procurar aqui, ó. Se acha a Play Store. Ela está aqui, ó. Viram? Vocês vão digitar Play. Depois que digitar Play, dá um OK. E vai ter essa ROMA de aplicativos. Vai estar mais ou menos aqui embaixo, pessoal. Olha ela aqui, ó. Play. Você clica. E aí, ó. Instala. Aqui embaixo. Note, ó. Que está com 0%. E agora vai começar a fazer a instalação. Da Play Store. Aguarda um pouco. E aí ele também está instalando o Play Service junto, ó. Seus dados. Tudo OK. Você dá um OK aí. Pronto. Com isso, ó. Já está com a Play Store pronta para ser usada na nova IPOS. Essa aqui é a versão V1 0.14. Aí você vai só colocar os seus dados, certo? E agora é só se divertir, pessoal. Ó, ícones tipo prêmios marrom que ainda está em desenvolvimento. Pelo que eu testei aqui e vi, está funcionando a lanterna. Estava funcionando todos esses ícones. A única coisa que eu me deparei aqui foi aqui, pessoal. Mostrar a vocês. Vocês vão procurar aqui, ó. A versão da MIUI vai dar alguns cliques. E lá no desenvolvedor, onde a gente vamos agora, em configurações adicionais. O modo desenvolvedor, que é a opção do desenvolvedor. A única canto onde eu me deparei e não consegui até agora. Não sei o que é. Não sei se alguém aí sabe. Mas é aqui, ó. Na configuração USB padrão. Onde a gente faz aqui, ó. Transferência de arquivos do computador para o celular pelo cabo USB. Ou vice-versa. E aí, ele não está conseguindo, pessoal. Eu, quando eu coloco no computador que fui tentar transferir, ele imediatamente vem para aqui, ó. E aí, não consigo. Essa tecnologia aqui é nova, certo? Ela é específica dessa IPOS. Na MIUI anterior, que é a MIUI 14, não tem essa tecnologia. Muito bacana. Eu já testei ela. Que ela funciona. Ela, pelo cabo USB, você consegue levar a internet para o seu notebook. É o computador que esteja sem internet. Ela é tipo um modem, pessoal. Muito bacana. Mas, realmente, essa função, que é a função de transferência de dados pelo cabo USB. Você não consegue fazer essa transferência. Eu não consegui. Eu não sei qual é a falha, o erro. Mas eu não consegui, pessoal. Então, fica aí a dica. Mas, fora isso, a ROM está muito boa. Os bugs aí. Eu não achei nenhum bug aí que esteja atrapalhando. Está funcionando melhor do que a MIUI 14 nesse meu aparelho, pessoal. Então, o que deu para mostrar a vocês no vídeo de hoje foi esse. Ela agora já está aqui, ó. Com a Play Store já instalada. Aí, é só colocar a sua conta, certo? O formato da instalação é esse, como eu te mostrei desde o começo. Flechando. Após flechar, vocês formatam para ela dar boot, reiniciar e dar tudo ok, pessoal. E aí, quando eu entrar, é só trocar o chinês para o português do Brasil. E fazer esse método que eu mostrei a vocês, instalando a Play Store nessa ROM, que é a IPOS V1-014, até o momento desse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.